Um vizinho meu muito simplão, sempre de bombacha e bota, espora, foi pra uma cidade um pouco maior outro dia. Chegou lá, tinha uma placa escrito Bar LGBT. E ele pensou, LGBT deve ser lugar de gaúcho bem trajado. Entrou lá, entrou, se encostou no balcão, uma moça com o cabelo meio raspado de um lado, cheio de brinco nos beiços, pra tudo que é lado. A moça olhou pra ele, deu uma risadinha, ele perguntou pra moça, a senhora é o que aqui? Ela disse, eu sou lésbica. Ele falou, mas lésbica o que que vem a ser? Ela disse, é que eu acordo pensando em mulher, passo o dia inteiro pensando em mulher. E chega a noite, na hora de dormir, ainda tô pensando em mulher. Ela olhou pra ele, e você é o que? Ele disse, mas até agora há pouco pensei que eu era gaúcho, mas acho que eu sou lésbica também.